Esplêndida. Eila como vai bela, Os esplendores do lúbrico versalha do rei sol Aumentam-os com retoques sedutores. É como refugir de um arrebol em sedas multicores. Deita-se com um langor no azul celeste Do seu landal forrado de cetim. E os seus negros corceis que a espuma veste Sobem a trote a rua do alecrim, Velozes como a peste. É fidalga e soberba, As incensadas do Barril, Montespan e Mantenon Se a vissem ficariam afuscadas. Tem a altivez magnética e o bom tom Das cortes depravadas. É clara como o espós a amarechala E as mãos que o Jockey Club embalsamou Entre peles de tigres as regala De tigres que por ela apunelou Um amante em bengala. É educalmente esplêndida. A carruagem vai agora subindo devagar. Ela no brilhantismo da equipagem, Ela de olhos cerrados a cismar, Atrai como a voragem. Os lacais vão firmes na almofada E a doce brisa dá-lhes de través Nas capas de borrachas branquiçada, Nos chapéus com roseta E nas libres de forma aprimorada. Eu vou acompanhando-a curcovado no trottoir Como um doido em convulsões, Febril de colarinho amarrotado, Desejando o lugar dos seus truões, Sinistro e mal trajado. E daria contente e voluntário A minha independência e o meu porvir, Para ser, eu, poeta solitário, Para ser, ó princesa sem sorrir, Teu pobre trintanário. E aos almoços magníficos do mata, Preferiria ir, fardado, Aí, ostentando galões de velha prata E de costas voltadas para ti, Formosa aristocrata.